Edson Cellulari e o diretor Wagner de Assis participaram do Paranormal Experience para fazer a divulgação do filme Nosso Lar 2. E durante a conversa perguntaram para o Edson se, em razão da sensibilidade artística que possui, se isso de alguma forma lhe permitiu perceber algo diferente, digamos, na condução do seu trabalho, se ele sentiu alguma inspiração diferenciada em razão do envolvimento com o filme, etc. E a resposta que ele deu me chamou bastante a atenção. E o que ele falou me chamou a atenção porque, imediatamente, eu me lembrei de Allan Kardec expondo os benefícios do espiritismo, de Allan Kardec demonstrando na Revista Espírita as pessoas se dedicando ao espiritismo prático, aprendendo com Allan Kardec a evocar os espíritos e obtendo, portanto, a partir do uso da mediunidade, comunicações de espíritos familiares, de entes queridos, de amigos desencarnados, benefícios do espiritismo prático, que, inclusive, o espírito de verdade, lá no item 301 do capítulo das contradições e das mistificações em O Livro dos Médiuns, o espírito de verdade vai dizer que a possibilidade que nós temos de entrarmos em contato com os nossos entes queridos, com os seres que nos são caros, é o que o espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. Eu me lembrei de tudo isso imediatamente assim que vi o Edson falar o que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos prestar atenção. Disponível é tudo e acaba tentando traduzir para aquela situação do personagem. Durante a filmagem, um pouco antes de começar, eu tive a minha filha, que hoje está com quase dois anos, e ela nasceu. Isso me deixou muito feliz, eu estou muito feliz de estar podendo experimentar essa experiência de ser pai aos 65 anos. Eu estava com 64 quando ela nasceu. Enfim, quando ela nasceu, eu falei, poxa, minha filha, quem estaria muito feliz agora seria o vovô Edno, o meu pai, que já tinha falecido há 30 anos, porque ele ia gostar de te ver, ele ia ficar muito, muito feliz. Bom, aí senti saudade do meu pai, claro, fiquei ali com aquele sentimento, porque a distância, a memória também com a distância vai mudando um pouco a frequência daquele rosto, daquelas vivências que tivemos na infância. Enfim, aquilo tudo, eu acho que dos sentidos, o olfato é o que mais... Eu me lembro quando eu abraçava o meu pai, eu era muito pequeno, eu ficava na altura do bolso da calça dele, assim, eu pegava ele na lateral, e ele fumava. E até hoje, quando eu sinto o cheiro de cigarro, eu lembro desse abraço que eu dava na perna dele, né? Enfim, e aí eu tive esse momento lá com a minha filha e comecei a filmar. E aí, convivendo com tudo aquilo, com tudo aquilo, eu fui pensando, poxa, será que é possível uma comunicação? Olha só, convivendo com tudo aquilo, eu comecei a pensar, será que é possível uma comunicação? Afinal de contas, é disso que nós estamos falando, é isso que nós estamos retratando, a continuidade da vida, a continuidade dessas relações. Então, quem sabe, vai que é possível eu obter a comunicação do meu pai que faleceu há 30 anos. Ou seja, Edson encontrava-se num meio, a princípio, favorável a esse tipo de coisa. A princípio. Porque a percepção dele é a de um leigo. Ora, nós estamos falando disso, representando isso. Então, para essas pessoas, isso deve ser algo natural. Dada as ideias ali representadas, a partir do seu trabalho enquanto ator, a sua sensibilidade envolvida, ele se sentiu motivado para buscar, de repente, com os espíritas, quem melhor que os espíritas para me proporcionar uma experiência como essa. Então, aí é que está o problema. Por incrível que pareça, é aí que está o problema. Olha só, vamos ver o que é que o Edson vai dizer. E o que o Edson vai dizer, na verdade, foi o que disseram para ele. É muito triste na prática, sabe? É muito triste. Porque esta pessoa poderia ter tido, sim, uma experiência muitíssimo interessante. Ela poderia, sim, ter tido contato com o seu ente querido. Claro, nós sabemos que a mediunidade tem as suas dificuldades. Nós não somos ingênuos. Allan Kardec nos orientou muito bem a respeito das dificuldades que a mediunidade tem. Mas a possibilidade existe. Nós temos essa possibilidade diante de nós. Possibilidade que está ao nosso alcance, especialmente se nós nos compenetrarmos das orientações de Allan Kardec, compreendendo a filosofia espírita em todos os seus aspectos. Essa possibilidade está dada e ela pode ser alcançada por qualquer pessoa. Como muito bem nos mostra a revista Espírita, a mediunidade sendo amplamente praticada por pessoas que compreenderam a proposta do Espiritismo. Mas não é bem isso o que o Edson vai falar. E o que o Edson vai falar é o que lhe disseram. Prestem atenção ao que ele vai dizer. Olha só. E aí eu tive esse momento lá com a minha filha e comecei a filmar. E aí, convivendo com tudo aquilo, com tudo aquilo, eu fui pensando, Puxa, será que é possível uma comunicação? E eu, totalmente desinformado sobre muitas coisas, eu sabia que tinha alguma comunicação, mas que não era uma coisa simples, não era eu querer. Tem que ter muitas coisas favoráveis para aquilo. Ok. É a visão do leigo. Não é algo simples. É preciso levar em conta algumas condições. Não basta eu querer, ou seja, não se trata apenas de um estalar de dedos, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Diante dessa possibilidade, o que foi que disseram para o Edson? Aí, conversando com Wagner, conversando com outras pessoas da própria federação, que às vezes estavam presentes nas filmagens, eu fui entendendo. Mas eu, se possível, Puxa, quem não gostaria? Quem é que não tem um ente querido que você... Quem é que não gostaria? Quem não gostaria de obter uma comunicação do seu ente querido? Quem não gostaria? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Você, já falecido, que não esteja mais aqui, encarnado neste presente, que você gostaria de falar, ou de conviver, ou de trocar uma... Eu já fui fazendo logo uma lista de perguntas que eu tinha para fazer para o meu pai, mas não é bem assim. Não é bem assim. Enquanto Allan Kardec dedica um capítulo inteiro a fim de que nós saibamos quais perguntas fazer aos espíritos, o que é que disseram para o Edson? Não é bem assim. Eu tenho certeza que nessas conversas, esses espíritas que não são kardecistas, porque não reproduzem a orientação de Allan Kardec, porque não aprenderam a praticar espiritismo como Allan Kardec, eu tenho certeza que em um dado momento eles devem ter dito o telefone toca de lá para cá. O telefone toca de lá para cá. Não é bem assim. Vamos mudar de assunto e pensar outra coisa. Porque nós somos espíritas, mas não é conosco que você vai obter a comunicação de um ente querido seu. Ah, Rafael, mas eles tinham a obrigação de proporcionar essa experiência? Não. Porque, sabe-se lá, nem médium um indivíduo é. É preciso que haja médiums. Mas, se não há médiums à disposição, se não há nenhuma reunião ao qual Edson pudesse ser convidado, pelo menos orientasse. Edson, estude o livro dos espíritos, estude o livro dos médiums, estude a obra de Allan Kardec, dedique-se a essa reflexão e, eventualmente, você poderá, por conta própria, quem sabe, você seja médium e você mesmo, no conforto do lar, se dedicando a essas experiências, quem sabe, você mesmo obtém essa comunicação. Ah, Rafael, os espíritas jamais diriam isso para o Edson. Eu tenho certeza que não diriam, porque eles não aprenderam o espiritismo com Kardec. Sabe quem diria isso para o Edson? Allan Kardec diria. Allan Kardec diria, Allan Kardec diz. Porque, se o Edson ler a Revista Espírita, ele vai encontrar orientações nesse sentido. Ele vai encontrar Allan Kardec estimulando as pessoas a essa prática, a essa consequência natural da filosofia espírita. Nada mais natural do que as pessoas buscarem entrar em contato com seus entes queridos falecidos. Nada mais natural do que nós buscarmos essa possibilidade. Possibilidade que Allan Kardec nos abre, nos estimula, nos abre, nos orienta, nos mostra as dificuldades com o intuito de que elas sejam superadas. Nós não vamos encontrar em Allan Kardec as dificuldades serem apresentadas como obstáculos intransponíveis. Muito pelo contrário. nós vamos aprender com Allan Kardec a compreender essas dificuldades de uma forma que essa prática seja implementada da melhor forma possível. Portanto, apesar das dificuldades, é uma possibilidade que está ao nosso alcance. Possibilidade que ao Edson foi negada. porque lhe disseram não é bem por aí. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é que tentaram e não deu certo. Não é que orientaram o Edson e ele não conseguiu. Lhe foi privada a possibilidade. Edson, deixa pra lá. Não é bem assim. Na real, isso é muito triste. Sabe por quê? porque assim como Edson, quantas milhares de pessoas diariamente chegam aos centros espíritas com esse mesmo sentimento. E aqui, é claro, eu estou colocando as condições favoráveis que devem ser levadas em consideração de pessoas que encontram-se tranquilas, de pessoas que encontram-se serenas. enfim, o melhor cenário possível de pessoas que assim como Edson chegam até os centros espíritas levadas por esse sentimento muito natural com essa motivação em razão de algo que lhes tocou como no caso do Edson o contato com o assunto em razão do seu trabalho. A pessoa se vê motivada, tem aquela saudade, tem aquela lembrança. A pessoa chega ao centro espírita e levanta a possibilidade de dizer olha, eu queria entrar em contato com o meu parente falecido há 30 anos. O que é que ele vai ouvir? Não é bem assim. E sabe por que é que não é assim? Porque nós somos espíritas mas nós não aprendemos espiritismo com Allan Kardec. A nossa referência de espiritismo é outra. Se fosse com Allan Kardec você teria acesso a essa possibilidade. Seja através do nosso trabalho, seja através através da tua própria dedicação a partir do campo experimental que encontra-se em aberto para todos aqueles que resolvem se dedicar a essas reflexões, a esses estudos. E especialmente se esses estudos estão fundamentados na orientação de Allan Kardec. Orientação de Allan Kardec que não foi apresentada ao Edson. Orientação essa que assim como ao Edson também não é apresentada a milhares de pessoas que chegam aos centros espíritas buscando alguma orientação, buscando algum tipo de contato com seus entes queridos a partir dessa saudade que é muito legítima. Mas a essas pessoas não é dada essa possibilidade. Essa possibilidade não é nem sequer cogitada em razão dessa mentalidade religiosa, desse espiritismo que na prática não adotou Allan Kardec como referência. Uma vez que nós adotamos Allan Kardec como sendo a nossa referência de espiritismo, nós temos uma outra compreensão de tudo aquilo que ele nos orienta a partir do seu olhar que é preciso que nós tenhamos contato a partir dos seus textos. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhá-lo com outras pessoas. Era isso. Até uma próxima. Valeu.